Olha, por falar em feminicídio, foi enterrado hoje cedo em Catanduva o corpo da cabeleireira Bianca Lopes, de 25 anos, morta a tiros pelo marido, o policial civil Caio Paziani Escobosa. Ele se matou depois do crime. O corpo dele também foi enterrado hoje, melhor dizendo. O crime aconteceu na casa onde eles moravam, no bairro São Jorge, em Itajobi. Segundo o delegado que investiga o caso, os policiais foram até a casa de Caio porque ele não apareceu para trabalhar durante o período da manhã. No local, eles encontraram a vítima, que a gente está vendo aí nessa foto, e também o Caio foi encontrado. Os dois estavam mortos no quarto. O policial civil foi encontrado com a arma na mão. Já a mulher estava deitada ao lado do homem, do marido, com ferimentos pelo corpo. Ainda, segundo o delegado, foram encontrados pela perícia seis projéteis no chão do quarto. Olha só que coisa triste. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. O casal deixa um filho de apenas cinco anos de idade. O casal deixa um filho de apenas cinco anos de idade.